O vencedor da competição é cearense e venceu o desafio pela segunda vez. Alex Neto ganhou o novo título de campeão após percorrer 65 quilômetros entre praias, dunas e água. O Red Bull Rali dos Ventos reuniu 40 atletas que largaram da Praia de Atins rumo a Santo Amaro. Foi uma disputa acirrada durante todo o percurso. Entre as mulheres, a americana Suzy May subiu no topo do pódio. E a maranhense Maria do Socorro Vasconcelos ficou em segundo lugar. Obrigado.